Eu sou Silvio Fontoura, sou atirador desportivo e nós estamos aqui na terceira parte do nosso vídeo da troca da munição rogival, para porte e ar, usando a nova munição a Federal. Então, nós vamos estar dando os primeiros 5 tiros na nossa TF9, hoje vai ser tiro prático ostensivo, e nós vamos estar treinando a nova munição rogival, vamos lá, nós vamos estar dando os 5 primeiros tiros, tiro prático, reto, depois vou estar dando os outros tiros, sacando e atirando para que vocês possam ver. Então, essa é a munição que eu estava portando ela, rogival, 124 grain, um ano com ela, e estou trocando pela munição importada Federal. Então, nós vamos lá, dar continuidade desses vídeos, dê um like, nos ajude, fortaleça o nosso grupo aí, o nosso canal, e vamos lá galera, vamos lá, dar os primeiros 5 tiros, prático, depois eu vou estar tirando, sacando e mostrando para vocês, então vamos lá, até cima, preparando, pista quente, tê, lá. mais um, vamos lá, parou aberto, vamos ver aqui os primeiros 5 tiros, vamos lá, parou aberto, os primeiros 5 tiros, na T-S9, vamos lá, tiro prático 2 aqui, um perto dos 5 aqui galera, né, então é isso aí, a T-S9 é só, é uma arma diferenciada, né, então vamos lá, esse primeiro 5 tiro, foi, vamos ver de novo, vocês possam memorizar, dentro do que é esperado dela, bem, agora, vou colocar um pouquinho mais longe, e, dá continuidade, a quarta parte desse vídeo, então você que tem armamento de fogo, procure estar treinando, fortaleça o grupo, se prepare, né, sempre esteja treinando, e, se atualizando, a cada momento, a cada dia a dia, você que tem armamento de fogo, então é importante, que você pratique, treine, para que você possa estar preparado, para uma situação, de dificuldade, é, agir, e voltar vivo para a sua casa, falou, né, então um abraço, se inscreva no canal, nos ajude, nesses primeiros 5, tiro, né, prático, e agora vamos estar, dando continuidade aos outros vídeos com a TS9, valeu galera, um abraço.